Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa mega base E o foguete acabou de voltar, o foguete com a carga acabou de voltar, então já tem o Fullereno, já dá para fazer super resfriante E eu acho que eu vou iniciar esse processo nessa área aqui, porque talvez esse daqui vai ser o nosso foguete a hidrogênio, muito provavelmente Então já vou até desconstruir essa parte de baixo aqui, porque já fez a pesquisa do motor a hidrogênio Deixa eu ver, tá certo, beleza Eu coloquei para fazer papel de parede, em algumas áreas aqui, aqui eu coloquei de rocha sedimentar, aqui eu coloquei de obsidiana Aqui na escada eu coloquei de rocha máfica, só para ir dando uma decorada aqui Fiz aqui um pequeno plantio de flor de cedo, eu tinha duas sementes Aqui é só deixar rolar e conforme vai caindo semente, eles vão replantando aqui, então não precisa ter pressa A temperatura aqui está ótima, aqui para o plantio, 20 graus, está tranquilo Exatamente por causa dessa parte de cima aqui, do alface Ainda tem alguns alfaces aqui que a temperatura corporal está baixa ainda, mas já está pertinho 21.6 Nossa plantação aqui de feijão e de trigo das neves está perfeita Certinho, sem erro nenhum, está tudo ótimo Vamos lá, vamos ver quem é que vai entrar aqui Se vai entrar alguém, não, não vai entrar ninguém desses aqui Eu quero começar Deixa eu ver Como eu vou fazer a minha área de Eu estava querendo Eu estou meio em dúvida ainda do que eu vou fazer Mas eu quero fazer um esqueminha aqui, que eu quero fazer uns testes Então eu vou começar Vou continuar subindo aqui E eu vou começar fazendo Uma altura aqui de 4 Vou acelerar, né? E aqui eu vou colocar mais 4 de altura E deixa eu ver Eu não sei exatamente o que eu vou fazer aqui ainda Mas eu já vou colocar mais uma fileira aqui E vou abrir mais 4 de altura Para a gente ter uma área de trabalho já aqui Assim Porque aqui dentro Eu quero fazer uma área de vapor Apesar que eu também queria fazer aqui Eu queria aproveitar essa Vamos fazer o seguinte Eu vou desconstruir isso aqui E vou desconstruir isso aqui E vou desconstruir Enquanto eles vão escavando lá, né? E vou desconstruir isso aqui Então eu vou ter que cancelar essa fumarola de oxigênio poluído aqui, mano Ela está me atrapalhando Ela está me atrapalhando Aproveitar que ela está dormente Vou ter que cancelar ela Não vai ter jeito, não Para o que eu quero fazer Eu vou ter que cancelar Nossa, está cheio de petróleo no chão aqui Cheio de líquido no chão aqui Está vindo esse líquido todo Ah, está derretendo aqui já, eu acho Foguete aqui Falta só oxilito, né? Está entregando ali devagarzinho Está entregando aqui Eu nem vou tirar o astronauta lá de dentro E aqui eu vou meter um airlock Porque eu vou fazer aqui Uma área de vapor Vou fazer aqui uma área de vapor É, o foguete aqui Ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O calor vem até aqui, né? É, então essa área toda aqui vai ser uma área de vapor Então eu vou tirar esses blocos Vou trocar aqui por escada Que eu preciso, vou precisar andar aqui dentro, né? Talvez eu precise construir algumas coisas Estão desconstruindo aqui, né? Então, olha lá Um ritmo acelerado E aqui eu vou ter que tirar esse regolito daqui de dentro, né? Porque ele não vai sair daqui Ele não vai estar tão... Isso aqui vai vir pra cá Vou jogar aqui, provavelmente Vou jogar esse regolito aqui por enquanto E essa área aqui Eu vou fechar Acho que eu tenho o petróleo bruto disponível Deixa eu ver aqui nos recursos líquidos Tenho 458 quilos de petróleo bruto Acho que meu petróleo lá embaixo tá acabando, né? Eu tenho a leve impressão que meu petróleo aqui embaixo tá... É, aqui no caso acabou É, acabou meu petróleo bruto Se eu quiser mais eu vou ter que ir Ih, rapaz Tem água aqui ainda pra puxar, hein? É, atravessar por aqui não é uma boa ideia Tem magma pra tudo quanto é canto aqui Eu vou ter que ir atrás de mais petróleo Mas eu não vi que tinha acabado Como é que tá a temperatura aqui? 337 Isso aqui não é o suficiente pra o petróleo virar gás ácido O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma entrada por aqui, ó Como o petróleo é pesado Vou fazer isso aqui, ó Ah, tá concentrado aqui o petróleo Vou pegar esse petróleo aqui Tirar isso aqui, já aproveitar essa escada e continuar descendo Linha reta aqui e ver o que mais que eu tenho de petróleo disponível Apesar de eu ter as... Como é que é o nome? As fontes de petróleo ainda, né? Os reservatórios, desculpa, de petróleo Fonte de petróleo é o nome de uma estrutura Ó, jogou petróleo aqui Agora eu vou jogar Petróleo bruto, né? Agora eu vou jogar petróleo líquido E aí acho que resolve Ih, rapaz, eu acho que os carangueiros estão batendo lá no duplicante É, tem ovo aqui dentro Desabilita aqui por enquanto Isso, caramba Eu tô com 16kg de dióxido de carbono por bloco aqui ainda, mano Eu vou... Os canas aqui estão tomando dano, né? Porque tá muito quente o dióxido de carbono E aí tá evaporando o álcool Mas eu já parei já a produção de álcool Depois que eu começar a usar esse álcool aqui Eu volto a produzir de novo Eu preciso começar a tirar os ovos daqui, mano Eles vão botar ovo em toda essa área aqui dentro Vou afastar um pouco a câmera aqui Porque eles estão gritando demais esses bichos Vou meter um autocoletor Aqui E um aqui, né? Se não, não pega ali E eu vou precisar de mais um aqui Porque pode ser que eles botem ovo nessa parte superior Eu tô fazendo de aço mesmo, tá? Peraí, se eu coloquei aqui Esse tem que ser aqui Aqui pode ligar tudo nesse mesmo fio aqui Não tem problema Se eu começar a tirar esses ovos daqui Acho que eu vou mandar pra cá Ok, vamos dar uma olhada lá em cima Deixar ele desabilitado por enquanto E aí já eles voltam a produção de caos ali normal A temperatura aqui tá boa, né? Desse lado Aí o foguete geladinho Esse aqui não conta, né? Que ele nem tá aqui Quanto falta pra ele voltar? Ixi, Maria Falta sete ciclos Ó, jogou petróleo aqui Desconstruir Fecha esse airlock E... E aqui A não ser que eu pule essa... Pode escrever Eu posso fazer isso aqui, ó Posso fazer isso aqui, ó Tem espaço ainda aqui de construção Porque esta área aqui, ó Eu vou abrir Acho que 3 é o suficiente Vou abrir 3 espaços aqui Aqui deu 4 de altura certinho Essa escada sai Peraí, por enquanto fica aberto E aí eu não perco a fumarola Nossa, onde o cara se enfiou? Tá ferrado Chegou alguém Vou pegar o carvão Olha a minha água subindo aqui Uma infecçãozinha alimentar Mas nem faz diferença, né? Porque a quantidade de oxigênio É tão grande que eu tenho aqui dentro Que os germes morrem Durante a produção aqui Os germes estão morrendo Não tem nenhum germe aqui, ó E é essa mesma água Que eu estou usando aqui Tem tanto oxigênio aqui Que nem faz diferença Não, aí você vai tentar construir Para Isso Cai aí Ô meu filho Tá bom Fica aí então Fechou o arloque aqui Vou abrir essa área Passar para cá Essa área aqui vai produzir Bastante calor Vou ter que jogar um pouco Eu não sei se eu jogo água aqui Isso Isso aqui vai vir para a base Pronto Ah, droga Ó, já estou trazendo os troféus Para cá já Acho que já tem mais um troféu Já Ué Deveria ter mais um Acabou de descer um foguete, né? Ô, não trouxe nada Que miséria Ajuda o cara aqui, mano Beleza E aqui eu vou tentar pegar o máximo De calor possível Como é que eu faço isso? Eu posso fazer blocos de metal Como o calor ele vem assim, ó Na diagonal Só que não pode Tem que ser de volframita, né? Porque os outros metais Que eu tenho disponível no momento Vão derreter E aqui como é que tá? Ah, estão abrindo ainda Beleza Um monte de projetos ao mesmo tempo Aqui eu pretendo fazer Turbinas Então esse sistema aqui Ele vai Ficar interligado Com este outro sistema Como é que tá a malha aqui? As turbinas vão ficar aqui O resfriador aquático Pode ficar aqui Um pelo menos, né? E essa área daqui Desse lado de cá Eu acho que eu vou trabalhar Com o material do espaço Então isso aqui Eu vou ter que descer Essa água aqui, né? Olha como já derreteu Quase tudo aqui, ó Quase chegando lá no final já Olha o tanto de água, mano Muita água disponível Ó, aqui o problema Não deu mais problema aqui o sistema Mas também acabou o petróleo Que eu tenho de petróleo Tá aqui armazenado Eu vou usar essa área aqui agora Só que pra isso eu tenho que Desconstruir aqui, né? Vou chegar até aqui primeiro E aí todo esse gelo aqui Vai cair em cima Dessa área aqui E eu acho que não me atrapalha tanto Qual é o único gás Que me atrapalharia aqui Vapor? Só o oxigênio, né? Eita, nós Tá pronto o foguete Calma Calma, calma Temperatura aqui 28 graus Como é que tá A temperatura da água Ainda tá gelada Ainda aqui no canto Oh, peraí Ah, tava fechando Droga Boa, mas pegou na diagonal Certinho, ó Estrago que fez Eu achei uma criação Via de topeiro Podia estar mandando Isso aqui direto Para as topeiro Elas iam detonar Isso aqui Nem ver Eu preciso tirar Essa água daqui Mano Essa água não pode Ficar acumulando Essa área que eu vou abrir E essa área que eu vou abrir Também Aqui eu vou trabalhar Para a ideia que eu tive E aqui eu vou começar a trabalhar O material que vem do espaço Aí, beleza A forja agora A forja molecular Vou colocar ela aqui na ponta Não, vou deixar um espaço Para Para dar uma trabalhada Eles alcançam aqui Quatro de altura Para escavar Beleza Ok Agora Esse Fio aqui Mano Eu quero levar ele lá Para o outro lado Para eu passar para lá Eu vou ter que fazer Umas alterações Aqui Ou puxar uma linha De 2k Para ele Também funciona Eu vou produzir energia Aqui Mas não agora Esse que é o problema Olha só Que beleza Que está isso aqui Esse fio aqui Eu posso usar ele Mas eu não posso Pode ser de ferro Não, acho que ele vai derreter Mano Teria que ser de tungstene Aqui Aqui E aqui Beleza Ligar a forja Voltar Dá para dar uma Trabalhadinha Rapaz Aqui vai bloco Aqui eles praticamente Já terminaram Já A decoração Saiu o trigo das neves Por que eles não estão fazendo nada Por que eles não estão fazendo nada Com o trigo das neves Não tem espaço Nossa Nossa Eu parei de produzir pão apimentado Ah, eu estou fazendo pão apimentado Ah, eu estou fazendo pão das neves Para Bom, deixa eu fazer nos dois Não tem problema Não pode estragar Acho que eu tenho Acho que eu tenho que tirar daqui A pimenta Ingrediente Pimenta Coquinho É, pô A pimenta está ocupando muito espaço Aí, agora vamos pegar lá Não vai estragar Meu trigo das neves Aqui Está fresco por enquanto Mas não é para sempre Plataçãozinha de alface Vai que vai também Criação de mucura Vai que vai também Tá bom Tem muita coisa para fazer nessa base ainda Nossa, como tem coisa Eu nem fiz ainda a refinaria A usina, a petróleo Isso aqui eu tenho que isolar ainda Eu estou esperando chegar O material correto ali Para isolar ele logo Vamos aí, buscar o nióbio Escavação inacessível Espera aí, ele não consegue escavar isso aqui? Ah, tá Finaliza aqui E fecha aqui logo Vai Colocar umas bombas aqui mesmo Para tirar esse Esse gás daqui de dentro Deixar no vácuo já Bom, se eu deixar aqui dentro no vácuo Essa área do foguete aqui no vácuo Eu simplesmente ignoro a temperatura que ele produz Porque se eu jogar a temperatura no vácuo Não acontece nada O dióxido de carbono não desce Só desce a temperatura Mas aí eu não quero fazer isso Aí não tem graça Aqui eu vou trabalhar com algumas turbinas Eu vou fazer uma usina mesmo Então aqui é Uma Duas Três Quatro Esse bloco aqui Porque aqui eu tenho que resfriar elas Estaçãozinha de energia Uma porta E um bloco Tinha feijão aqui Largou o feijão Ninguém quer trabalhar não nessa bagaça Deixa eu ver Eita Não Não O pip O pip Deixa o pip aí Deixa ele rodando aí Finalizar a parte da tubulação aqui dentro da base Isso aqui eu vou tirar Menos esse bloco Que eu tenho que secar Ok Eu poderia mandar Essa energia Para o sistema Ou deixar ela fechada Deixar fechada Deixar isolado Nunca é bom Porque o vapor Ele produz Energia Mas não é uma energia Para ser confiável Entendeu Uma energia Que ele só produz Para te ajudar Não é para Para depender do vapor Para produzir energia Pro bem que desse lado Tem muito fio Mas aqui eu consigo Fazer uma coisinha Aqui Colocar algumas pontes Aqui Uma ponte Aqui Uma ponte Aqui Outra aqui E outra aqui Acho que desse jeito Aqui eu É mas eu não posso Passar o cabo Por aqui Por causa do vapor Cancela 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 Essa área aqui Vai ser toda quente Isolada Caramba Já secaram o chão E agora Está produzindo um monte De oxigênio poluído Jurava que eu tinha Uma torneira Para isso Essa aqui Não é É água E água poluída É isso mesmo Só que eu poderia Trocar essa torneira Aqui Colocar ela aqui E tirar a água Daqui Só água poluída E vem para cá E manda para lá A água Então aqui Eu vou produzir vapor Como vai estar no vácuo O vapor vai ter que vir para cá E essas turbinas vão Vão deletar esse calor Só que Eu queria mandar isso de volta Para o sistema Mano Mano Acho que eu vou ter que Passar esse cabo Aqui por cima mesmo Passar esse cabo Por aqui Aqui Deu bem na Muito alto Passar esse cabo Por aqui Oh droga Por aqui Pegar uma ponte Aqui Uma ponte Aqui Uma ponte Aqui Uma ponte Aqui Este cabo Vem para cá Ih caramba Derreteu o fio Aqui Ah tá Mas eu não estou usando Ele está em outro sistema Ó A forja está pronta Vou começar a produzir aqui Super resfriador Falta petróleo Não tem problema Deixa o super resfriador aí No máximo Isolante Deixa fazendo também Não é psalito Isorresina Eu não uso a isorresina Para mais nada E o que mais Chegou o foguete Fez um pouquinho De vapor O que chegou mais aqui Diamante Fulereno Isorresina Carbono refinado Esvaziar Esvaziar Beleza Ele foi Voltou E o outro Ainda está em 79 Ford A molecular Trabalhando Deixa eu ver Aqui Desinterligar Isso aqui Como aqui Pode ser Que fique Muito quente Que droga Não posso Pôr a ponte Aqui Ai caramba Não posso Pôr aqui Também Nem aqui Putz Que merda Que eu fiz Não posso Pôr aqui Nem aqui A ponte Nossa Não adiantou Nada Esse cabo Aqui A não ser Que eu troque A ponte Para cá E tire Esses cabos É Verdade Só colocar Um para o lado Vai ser burro E aqui Vai ficar ligado Assim Aí eu removo Esses aqui Esse aqui Liga assim E eu removo Esse aqui Esse aqui Tá certo Tá certo Tudo certo Beleza Depois eu só venho Deletando os cabos E conecta aqui Aqui eu não vou mandar Trazer nada ainda Que senão Eles vão querer Ficar atualizando E como é que tá Aqui a escavação Ainda não terminar Beleza Deixa rolar Isso aqui É Sabe o que é O problema Disso aqui O problema É que ela veio No canto Essa fumarola De vapor Aí me zoou No canto É fogo Nossa Se ela tivesse vindo Tipo aqui No canto Ela ficou Meio que inútil Pra mim Dá pra aproveitar É claro É uma fumarola De vapor Já tem Isorresina Só vai ter Superresfriador Quando eu tiver Petróleo Engarrafado Tem muito Petróleo Que caiu Aqui E essa escada Aqui já era Pra ter descido Mais Aqui ainda tem Gelo Ainda Vou pegar um pouco De petróleo Aqui É Insert Pronto Isso aqui vai resolver O problema Isso aqui é o petróleo Da produção de plástico E aí no próximo episódio A gente vai construir O que eu quero construir Aqui Deixa eu ver Aqui vai ter Aqui eu vou trabalhar Com vapor Nessa área Eu não sei Exatamente Ainda O que eu vou fazer Aqui Mas aqui vai ter Vapor Ah é O motor Hidrogênio Beleza Bom é isso aí Já demos início Aqui a vários projetos Deixa eu ver Tudo certo Esse foguete aqui Já já ele vai sair Pra buscar mais fullereno Já comecei a fazer O super resfriante Já Porque o cara Ué Ninguém veio aqui Vem drenar O petróleo Aqui Já começaram A fazer Super resfriante A gente se vê No próximo episódio Valeu E Valô É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo